Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade de Tiradentes realiza a quarta edição da Feira de Estágio e Empregabilidade. O evento que ocorreu no campus Aracaju Farolândia reuniu alunos e egressos da instituição. O estágio faz parte do processo de formação de todo o curso de graduação e auxilia o estudante para se preparar melhor para o futuro profissional que o espera. Nós acreditamos que a vida prática traz conhecimento e agrega muito mais à vida acadêmica. Então é a junção realmente da prática com o conhecimento, com o conteúdo. Além dos empregos, os estágios também fazem parte da vida universitária e se configuram como uma oportunidade para entender e ingressar no mercado de trabalho. É pensando nisso que a Universidade de Tiradentes realiza a Feira de Estágio e Empregabilidade. Cada empresa tem o seu critério de avaliação. O NIT Carreiras prepara os alunos para participar desses processos seletivos, dessas vagas, das entrevistas, como é que elabora um currículo. A gente prepara de uma forma geral para que o aluno, ao chegar em qualquer empresa, saiba como se comportar durante a entrevista. A feira está em sua quarta edição e, desta vez, contou com a participação de 20 empresas. Tudo para que os participantes do evento possam ter contato com os profissionais de recursos humanos dessas empresas, além de entregar currículos e tirar dúvidas quanto aos processos seletivos. Sergipe tem demonstrado uma melhora. O número de vagas de emprego e de estágio tem aumentado consideravelmente. As empresas estão reagindo, estão buscando talentos profissionais e candidatos mais qualificados. Procuram esses alunos aqui na UNIT, pelo nosso histórico de qualidade no serviço. E isso é muito importante quando a gente vê o Estado começando a oferecer mais vagas, começando a procurar mais alunos, querendo os melhores alunos. A gente vê que Sergipe está reagindo, sim, positivamente. Para os alunos, participar de eventos como esse é uma grande oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho, além de adquirir experiências relacionadas ao curso. Hoje a UNIT consegue proporcionar ao aluno que você venha aqui na UNIT, você conhecer os estandos de empresas parceiras que querem que uma pessoa chegue e possa realmente trabalhar com ela e fazer um crescimento. É um evento muito importante para que a gente vá atrás de emprego de uma forma mais fácil, e que tem várias empresas aqui diferentes e ajuda muito. Como eu estou no último período da minha graduação, eu estou muito interessada em ter novas experiências para entrar no mercado de trabalho mais preparada. Então eu queria, tanto em forma de estágio ou forma mesmo de algum emprego, que pudesse me preparar. Cícera Souza é egressa da UNIT e está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Ela fala como a feira pode ajudá-la a encontrar essa vaga. Eu estou achando muito bom e interessante, com várias áreas diversas, a oferecer para os alunos e egressos da UNIT, uma boa oportunidade diante da dificuldade do mercado de trabalho, a oportunidade de conseguir o emprego, principalmente na minha área de formação, que é a enfermagem. Sou egressa da UNIT e vim à procura dessa oportunidade que a UNIT está oferecendo, muito boa para os alunos e egressos. Para os alunos isso é muito importante porque o contato é maior, é mais próximo. Os recursos humanos dessas empresas estão aqui, procurando os melhores talentos da universidade. É importante, tanto para estimular os alunos a procurarem mesmo o trabalho, e também é importante para quem está precisando de emprego. O importante é você entrar no mercado de trabalho, é mostrar o seu trabalho também, e depois quando você concluir o curso, claro que você pode pegar na empresa que nenhuma que faça psicologia é poder e atuar como psicólogo, que é o meu maior sonho. Mas mesmo assim, qualquer oportunidade que eu vou ter aqui na UNIT hoje, para mim vai estar valendo demais. O NIT Notícias fica por aqui, uma ótima tarde para você e até amanhã. Música 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 Música